Olá a todos! Um beijo no corpo! Eu sou o Maurício da Farmácia e estou aqui para te apresentar grandes promoções. Compre aqui comigo pelo WhatsApp 21-987-92-5592. Vou repetir aí. 21 de janeiro-987-92-5592. Eu sou o Maurício da Farmácia e estou aqui para te ajudar no que deve, é o que você precisar. Pode contar comigo de segunda a sábado, das 7h às 15h. Segunda a sábado, das 7h da manhã, até às 3h da tarde, exceto, exceto, domingos e feriados. Estou com grandes promoções. Hoje, promoção bombástica para você é... E o melhor, compras acima de 200 reais. Eu parcelo para vocês 6 vezes, eu disse 6 vezes, sem juros. 6 vezes, sem juros. Entrega grátis e sem taxa de cobrança. Qualquer pedido, 1 real, 2 reais, eu entrego na sua casa. Nós, da rede de farmácia e de drogarias, Dona Farma, estamos aqui no Flamengo. Malvin, lá estamos, né? Meia-meia. Flamengo, Dona Farma, equipe Dona Farma, para te ajudar no que deve viver. Eu sou o Maurício da Farmácia e eu estou aqui para te dar, ó, um grande beijo e fiquem com Deus. Beijo, tchau, tchau, espero seus pedidos. Uau, 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 eu sou animal.